Skyscore origem Wikipedia, a enciclopédia livre. Esta página cita fontes confiáveis, mas que não cobrem todo o conteúdo. Ajude a inserir referências. Conteúdo não verificável poderá ser removido. Encontre fontes Google, notícias, livros e acadêmico, junho de 2019. Slid de apresentação dança em 2008 sobre Skyscore, mostrando o mapa mundial com as localidades onde o Skyscore tem servidores. Logo dança para o programa Skyscore. Slid de apresentação dança em 2008 sobre Skyscore, mostrando a hierarquia da linguagem de consulta para recuperação de informação. Parte da série sobre Vigilância Global de Skyscore, Programa de Vigilância, Skyscore ou XKS, é um programa dança usado no sistema de vigilância mundial, que permite que os seus analistas façam pesquisas em imensos bancos de dados que contêm os e-mails, conversas online e buscas de internet de milhões de pessoas ao redor do mundo. Os documentos revelam que qualquer pessoa com acesso aos bancos de dados pode fazer tais pesquisas, incluindo funcionários das empresas contratadas. Não é necessária qualquer autorização especial nem justificativa específica para acessar os dados de quem quer que seja. O conforme a explicação de Edward Snowden, você pode ler os e-mails de qualquer pessoa em todo o mundo, de qualquer pessoa que você tenha o endereço de e-mail, qualquer website você pode ver o tráfico entrando e saindo do site, qualquer computador em que uma pessoa se senta você pode ver, qualquer laptop que você estiver seguindo você pode segui-lo enquanto ele se movimenta de um local para outro em qualquer parte do mundo. É uma fonte que serve para todas as informações que essa busca. 2. O programa é compartilhado com outras agências, incluindo as agências do Canadá, TREZUK, Austrália, Nova Zelândia e da Alemanha. 4. A existência dos case cores 6 foi revelada em julho de 2013 pelo jornal O Globo e pelo The Sidney Morning Herald australiano, com base nos documentos dessa expostos por Edward Snowden. 7. Quando da revelação de sua existência, o codinome do programa e alguns outros codinomes já eram encontrados em alguns anúncios de empregos em currículo vital de funcionários. 8. 9. 10. 11. O case core dá aos analistas americanos acesso a basicamente tudo o que o usuário típico faz na internet. 2. 12. Case core, case core ou XKS, é um sistema de computador secreto usado pela Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, NSA, para pesquisar e analisar dados globais da internet, que coleta continuamente. A NSA compartilhou os case core com outras agências de inteligência, incluindo o Australian Signals Directorate, Communication Security e Establishment do Canadá, o Government Communication Security Bureau da Nova Zelândia, o Government Communications e a de Quartos da Grã-Bretanha, o Defense Intelligence e a de Quartos do Japão e o Bundesnagestandienst da Alemanha. 1. Em julho de 2013, Edward Snowden revelou publicamente o propósito e uso do programa pela NSA nos jornais The Sidney Morning Herald e o Globo. O codinome já era de conhecimento público porque foi mencionado em artigos anteriores e, como muitos outros codinomes, aparece em ofertas de emprego e currículos online de funcionários. 2. 3. Em 3 de julho de 2014, a emissora pública alemã Norteutscher Hundefunk, membro da ARD, publicou trechos do código-fonte dos que escolhe. 4. Uma equipe de especialistas analisou o código-fonte. 5. Indício 1. Documentos originais publicados. 2. Como funciona. 3. Escopo dos que escolhe. 4. Capacidade. 5. Fontes de dados para os que escolhe. 1. Escopo e funcionamento. 1. De acordo com os Nuden e Grinhold. 2. De acordo com a NSA. 2. Funcionamento. 2. 1. Fontes de dados. 2. Dois tipos de Skyscore. 2. 3. Capacidades. 3. Contribuição para a segurança do ZOA. 4. Uso por parceiros estrangeiros. A4. 1. Alemanha. 4. 2. US. 4. 3. Dinamarca. 4. 4. Japão. 6. Ver também 7 referências. 8. Ligações externas. Documentos originais publicados. Detalhes dos Skyscore de como funcionam as pesquisas de dados, bem como o da capacidade do sistema, foram revelados através de uma série de slides fornecidos por Edward Snowden e publicados pelo T-Guardian em 31 de julho de 2013. 13. Como funciona o sistema? Funciona em uma infraestrutura com cerca de 500 servidores. Os servidores foram instalados em diversos países sem conhecimento dos mesmos, inclusive no Brasil, conforme é mostrado em uma apresentação da NSA exposta por Snowden. De acordo com as revelações, em janeiro de 2013 apenas, a NSA tinha recolhido 2,3 bilhões de dados de usuários brasileiros. 14. Comentando sobre o programa, o jornal T-Guardian, que teve acesso aos documentos do programa afirmou que a quantidade de comunicações a que a NSA tem acesso por meio de programas como os Skyscore é assustadoramente grande. Escopo dos Skyscore e os Skyscore pode ver as caixas de entrada e saída de e-mails de qualquer pessoa em todas as partes do mundo, bastando apenas ter em mãos um endereço de correio eletrônico. 15. Permite também que os analistas da NSA leiam o conteúdo que os usuários produzem nas redes sociais como Facebook, Orkut, Twitter, Flick e outras. As revelações contidas em um dos documentos da NSA expostos por Edward Snowden mostram que, entre outras coisas, o software permite a intervenção em tempo real na navegação de milhões de usuários na internet para descobrir o que cada internauta está fazendo na web a cada instante. O programa consegue mapear as pessoas a partir de localidades, enquanto elas usam o Google Maps. Por exemplo, os documentos mostram as imagens de como funciona a interceptação e coleta de comunicações mundialmente, sejam comunicações telefônicas, e-mails ou por quaisquer outros meios. Os dados coletados mundialmente são então enviados para armazenamento no gigantesco Centro de Processamento de Dados e o TAR, sob a administração da NSA. Capacidades em 26 de janeiro de 2014, Edward Snowden foi entrevistado na televisão alemã por Nordeltischer Hundefunk. Ele perguntou a Snowden o que ele poderia fazer usando os Skyscore. Se Snowden respondeu, você pode ler os e-mails de qualquer pessoa em todo o mundo, de qualquer pessoa que você tenha o endereço de e-mail, qualquer website você pode ver o tráfego entrando e saindo do site, qualquer computador em que uma pessoa se senta você pode ver, qualquer laptop que você estiver seguindo você pode segui-lo enquanto ele se movimenta de um local para outro em qualquer parte do mundo. É uma fonte que serve para todas as informações que essa busca. 2. Sentado em meu escritório, eu tinha capacidade de analisar qualquer um, desde um contador até um juiz federal, incluindo o presidente, desde que eu tenha o seu e-mail pessoal, palavras do ex-técnico da CIA Edward Snowden. Em 10 de junho de 2013, quando revelou pela primeira vez ao mundo os documentos que detalhavam o programa de espionagem online dos Estados Unidos, Snowden falou ainda dos motivos pelos quais tais programas de vigilância em massa precisam ser revelados ao mundo. 15. Uma apresentação da NASA sobre Skyscore datada de 2008, diz que o sistema é um DINI, ou seja, uma rede de inteligência digital. Isto diz respeito aos diversos tipos de inteligência, derivada do tráfego de internet, como, por exemplo, inteligência. Quanto à capacidade dos Skyscore, Snowden, que tem familiaridade com os Skyscore, disse ainda, você pode marcar indivíduos. Vamos dizer que você trabalhe para uma importante corporação alemã e eu quero ter acesso à sua rede de computadores. Eu posso descobrir seu nome de usuário em um website qualquer, descobrir seu nome real e começar a seguir seus contatos, amigos e a partir daí criar o que é chamada sua impressão digital, que é atividade única relacionada a você na internet. Então eu posso seguir você onde quer que você vá no mundo, qualquer lugar em que você tente esconder sua presença online. De acordo com os documentos vistos pelo The Guardian, qualquer analista de nível inferior pode, usando o Skyscore, ouvir qualquer ligação que ele queira, ler qualquer e-mail, ver qualquer história de pesquisas na internet, ver documentos Microsoft. E tudo isto é feito sem precisar obter uma ordem judicial e, nem mesmo autorização de um superior. A informação de Edward Snowden é de que o Skyscore é o motor de busca front-end 16-17. Fontes de dados para os Skyscore Os dados que são utilizados pelos Skyscore têm origem em diversas maneiras de interceptação. Até a presente data, abril de 2014, as conhecidas são Serviço de Coleta Especial, SCS, Michelon Operações de Fonte Especial, SOH, OVREAD se referindo à inteligência derivada de aviões espiões americanos, drones e satélites de comunicação, operações de acesso adaptado, tal, a lei da vigilância de estrangeira, acordos de cooperação em vigilância parceiros estrangeiros, tais como as agências de inteligência dos 5 olhos, da Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Itália, Japão, Holanda, Noruega, Suécia, e, que através destas fontes, os Skyscore obtêm cobertura total das comunicações mundiais. 18. Âmbito e funcionamento parte de uma série sobre vigilância global ESVG, estilizado, divulgações, origens pré-20.132.013. Presenteriações, sistemas que escorrepris mais calão carnívoro desfiles, tunigoste vezes, frenche a um fair, via o místico de informante sem limites, corrida de touros, pio ali a raias, ormã, partia a dominar a internet, vezes, rede de radar operacional. 18. Âmbito e funcionamento parte de uma série sobre vigilância. 18. Conceitos, vigilância em massa, cultura do medo, comunicação segura, exigem, registro de detalhes da chamada problemas de vigilância em cidades inteligentes, tópicos relacionados, espionagem, agência de inteligência, criptografia, metavipistas, direitos humanos, privacidade, liberdade, satélites, paridinos, observar nada para esconder o argumento que Skyscore é um sistema complicado e vários autores têm diferentes interpretações de suas capacidades reais. 18. Edward Snowden, Glenn e Greenwald explicaram o Skyscore como um sistema que permite vigilância quase limitada de qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, enquanto a NSA disse que o uso do sistema é limitado e restrito. De acordo com o The Washington Post e o repórter de segurança nacional Mark Ambinder, o Skyscore é um sistema de recuperação de dados da NSA que consiste em uma série de interfaces de usuário, bancos de dados de back-end, servidores e software que seleciona certos tipos de dados e metadados que a NSA já coletou usando outros métodos. 6. 7. De acordo com Snowden e Greenwald em 26 de janeiro de 2014, a emissora alemã Nordeltischer Hundefunk perguntou a Edward Snowden em sua entrevista de TV, o que você faria se usasse o Skyscore? E ele respondeu, 1. Você pode ler o e-mail de qualquer pessoa no mundo, de qualquer pessoa para qual tenha um endereço de e-mail, qualquer site, você pode observar o tráfego de para ele, qualquer computador em que um indivíduo se senta, você pode assisti-lo, qualquer laptop que você está rastreando, você pode acompanhá-lo enquanto ele se move de um lugar para outro em todo o mundo. É um balcão único para acesso às informações da NSA. Você pode marcar indivíduos. Digamos que você trabalhe em uma grande empresa alemã e eu queira acessar essa rede, posso rastrear seu nome de usuário em um site de um fórum em algum lugar, posso rastrear seu nome real, posso rastrear associações com seus amigos e eu podemos construir o que é chamado de impressão digital, que é uma atividade de rede exclusiva para você, o que significa que qualquer lugar que você vá no mundo, qualquer lugar que você tente esconder sua presença. Online, sua identidade, de acordo com o T-Guardian S. Glenn e Greenwald, de baixo nível analistas no SAPOD, através de sistemas como os que escolhe, ouvir o que e-mails que eles querem, sejam quais forem as chamadas telefônicas, histórias de navegação, documentos do Microsoft Word e tudo é feito sem a necessidade de ir para um tribunal, sem necessidade sequer de obter aprovação do supervisor por parte do analista. 8. Ele acrescentou que o banco de dados da NSA de comunicações coletadas permite que seus analistas ouçam as chamadas ou leiam os e-mails de tudo o que a NSA armazenou, ou olhinhos históricos de navegação ou termos de pesquisa do Google que você inseriu, e também alertas para qualquer outra atividade que as pessoas conectadas a esse endereço de e-mail ou endereço de PFA são no futuro. 8. De acordo com a NSA mais informações, se gente em uma declaração oficial de 30 de julho de 2013, a NSA disse que a escolha é usado como parte do sistema legal de coleta de inteligência de sinais estrangeiros da NSA para obter legalmente informações sobre alvos legítimos de inteligência estrangeira em resposta aos requisitos que nossos líderes necessidade de informações necessárias para proteger nossa nação e seus interesses, para coletar as informações, que nos permitem realizar nossas missões com sucesso para defender a nação e proteger os EUA e as tropas aliadas no exterior. 9. Em termos de acesso, uma declaração de imprensa da NSA diz que não há acesso não verificado do analista aos dados de coleta da NSA. O acesso aos que escolhe, bem como a todas as ferramentas analíticas da NSA, é limitado apenas ao pessoal que precisa de acesso para suas tarefas atribuídas, e que existem mecanismos rigorosos de supervisão e conformidade integrados em vários níveis. Um recurso é a capacidade do sistema de limitar o que um analista pode fazer com uma ferramenta, com base na origem da coleção e nas responsabilidades definidas de cada analista. 10. Trabalhos Slid de uma apresentação da NSA de 2008 sobre o Skyscore, mostrando um mapa-mundo com as localizações dos servidores Skyscore. Slid de uma apresentação da NSA de 2008 sobre o Skyscore, mostrando a hierarquia de consultas. De acordo com uma apresentação de Slid de NSA sobre o Skyscore de 2013, é um sistema de exploração de NIE e estrutura analítica. DINIE significa Digital Network Intelligence, o que significa inteligência derivada do tráfego da internet. 11. Edward Snowden disse sobre o Skyscore, é um motor de busca front-end em uma entrevista ao Nordeltischer Rundfunk em alemão. 12. Skyscore é um pedaço de software Linux que é tipicamente implantado em servidores rede AT. Ele usa o servidor web Apache e armazena dados coletados em bancos de dados MISCO. 13. O Skyscore é considerado um programa passivo, pois escuta, mas não transmite nada nas redes que tem como alvo. 5. Mas pode desencadear outros sistemas, que realizam ataques ativos por meio de operações de acesso personalizadas que são tipping, por exemplo, a família de programas Quantum, incluindo Quantum Insert, Quantum Unde, Quantum Theory, Quantum Bot e Quantum Cooper e Turbulência. Estes funcionam nos chamados locais defensivos, incluindo a base da Força Aérea de Hanstein na Alemanha, a base aérea de Yokotan no Japão e em vários locais militares e não militares nos Estados Unidos. Traffic TF, um programa central da turbulência, pode alertar os analistas da NSA quando seus alvos se comunicam e acionar outros programas de software. Portanto, os dados selecionados são promovidos do armazenamento de dados Skyscore local para os repositórios corporativos da NSA para armazenamento de longo prazo. 5. As fontes de dados Skyscore consiste em mais de 700 servidores em aproximadamente 150 locais onde a NSA coleta dados, como os militares aliados e outras instalações, bem como embaixadas e consulados do Zewa em muitos países ao redor do mundo. 14. 15. 16. Entre as instalações envolvidas no programa estão quatro bases na Austrália e uma na Nova Zelândia. 15. De acordo com uma apresentação da NSA de 2008, esses servidores Skyscore são alimentados com dados dos seguintes sistemas de coleta. 17. F. 6. Special Collection Service, Operação Conjunta da CIA e NSA que realiza operações clandestinas, incluindo espionagem de diplomatas e líderes estrangeiros FORSAT que significa Coleção de Satélites Estrangeiros e se refere a interceptações de satélites ou Special Source Operations, uma divisão da NSA que coopera com os provedores de telecomunicações. Em únicos leads sem data publicado pela mídia sueca em dezembro de 2013, as seguintes fontes de dados adicionais para as que escores são mencionadas, 18. Aéreo Inteligência derivada de aviões e espiões americanos, drones e satélites Operações de acesso sob medida uma divisão da NSA que lida com hackers e guerra cibernética FIS e todos os tipos de vigilância aprovados pelo Foregno Inteligência e Surveillance Corte terceiros parceiros estrangeiros da NSA, como as agências de inteligência, sinais, da Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Itália, Japão, Holanda, Noruega, Suécia, etc. A partir dessas fontes, o CaseCore armazena dados completos, que são indeixados por plugins que extraem certos tipos de metadados, como números de telefone, endereços de e-mail, logins e atividade do usuário, e os indeixa em tabelas de metadados, que pode ser consultado por analistas. O CaseCore foi integrado ao Marina, que é o banco de dados da NSA para metadados da internet. No entanto, o sistema obtém continuamente tantos dados da internet que podem ser armazenados apenas por curtos períodos de tempo. Os dados de conteúdo permanecem no sistema por apenas 3 a 5 dias, enquanto os metadados são armazenados por até 30 dias. 19. Um comentário detalhado sobre uma apresentação da NSA publicada no T-Guardian em julho de 2013 cita um documento publicado em 2008 que declara que em alguns sites, a quantidade de dados que recebemos por dia, mais de 20 terabytes, só pode ser armazenada por tão pouco como 24 horas. 20. Tipos de CaseCore. De acordo com um documento de um site interno do GCHQ, divulgado pela revista alemã Der Spegel em junho de 2014, existem três tipos diferentes de sistemas CaseCore. 21. Tradicional. A versão inicial dos CaseCore é alimentada com dados de sinais de dados de baixa taxa, após serem processados pelo sistema WI-Alticluster. Esta versão tradicional não é usada apenas pela NSA, mas também em muitos locais de interceptação do GCHQ. Estágio 2. Esta versão dos CaseCore é usada para taxas de dados mais altas. Os dados são primeiro processados pelo sistema Turmo U, que envia 5% dos pacotes de dados da internet para os CaseCore. O GCHQ só usa esta versão para sua coleção no programa muscular. DpdV. Esta última versão pode processar o tráfego da internet a taxas de dados de 10 gigabits por segundo. Os dados que podem ser úteis para fins de inteligência são então selecionados e encaminhados usando a linguagem de seleção Gênesis. O GCHQ também opera várias versões dpdV dos CaseCore em três locais sob o codinome Tempora. 22. Capacidades Slead de uma apresentação da NSA de 2008 sobre os CaseCore, mostrando as diferenças entre os vários sistemas de banco de dados da NSA para os analistas. Os CaseCore fornecem uma série de visualizadores para tipos de dados comuns, que lhes permite consultar terabytes de dados brutos coletados nos sites de coleta mencionados anteriormente. Isso permite que eles encontrem destinos que não podem ser encontrados pesquisando apenas os metadados, e também fazer isso em conjuntos de dados que, de outra forma, teriam sido descartados pelos sistemas de processamento de dados front-end. De acordo com os leads de uma apresentação dos CaseCore, os sites de coleta da NSA selecionam e encaminham menos de 5% do tráfego da internet para o banco de dados PIN ali para conteúdo da internet. 19. Como os CaseCore mantêm o tráfego de comunicações bruto e não selecionado, os analistas podem não apenas realizar consultas usando os seletores fortes como endereços de e-mail, mas também usando os seletores suaves, como palavras-chave, contra os textos do corpo de mensagens de e-mail bate-papo e mensagens digitais documentos e planilhas em inglês, árabe e chinês. 11. Isso é útil porque uma grande quantidade de tempo gasto na web está realizando ações que são anônimas e, portanto, essas atividades não podem ser encontradas apenas procurando os endereços de e-mail de um alvo. Quando o conteúdo é encontrado, o analista pode ser capaz de encontrar uma nova inteligência ou um seletor forte, que pode então ser usado para iniciar uma pesquisa tradicional. 11. Além de usar soft selectors, os analistas também podem usar os seguintes outros recursos dos CaseCore. 11. 23. Procure uso do Google Maps e os termos inseridos em um mecanismo de pesquisa por alvos conhecidos em busca de coisas ou lugares suspeitos. Procure por anomalia sem nenhuma pessoa específica nichada, como detectar a nacionalidade de estrangeiros por meio da análise do idioma usado nos e-mails interceptados. Um exemplo seria um falante de alemão no Paquistão. O jornal brasileiro Globo afirma que isso se aplica à América Latina e, especificamente, à Colômbia, Equador, México e Venezuela. 14. 24. Detecte pessoas que usam criptografia fazendo pesquisas como todos os usos de PGP Nura. A advertência fornecida é que consultas muito amplas podem resultar em muitos dados para serem transmitidos de volta ao analista, mostrando uso de redes privadas virtuais, VPNS, e máquinas que podem ser potencialmente haqueadas via tal rastreio a origem e autoria de um documento que já passou por várias mãos. Em 3 de julho de 2014, o Ard revelou que o Skascore é usado para monitorar de perto os usuários da rede de Anonimato Tor, cinco pessoas que procuram software para aumentar a privacidade na Web 5 e leitores do Linux Jornal. 25. O Guardian revelou em 2013 que a maioria dessas coisas não pode ser detectada por outras ferramentas da NSA, porque elas operam com seletores fortes, como e-mail, endereços IP e números de telefone, e os volumes de dados brutos são muito altos para serem encaminhados a outra NSA. Em 2008, a NSA planejou adicionar uma série de novos recursos no futuro, como VoIP, mais protocolos de redesclarecer, Tegs e CHIF, que geralmente incluem dados de geolocalização, GPS. 11. Contribuição para a segurança dos Estados Unidos Os leads da NSA publicados no T-Guardian durante 2013 afirmam que o Skascore desempenhou um papel na captura de 300 terroristas até 2008, 11 o que não pôde ser comprovado, pois os documentos editados não citam casos de intervenções terroristas. Um relatório de 2011 da unidade da NSA no Complexo da GER, perto de Gressin, na Alemanha, disse que o Skascore tornou mais fácil e eficiente direcionar a vigilância. Anteriormente, a análise acessava com frequência os dados nos quais a NSA não estava interessada. O Skascore permitiu que eles se concentrassem nos tópicos pretendidos, enquanto ignoravam dados não relacionados. Skascore também provou ser excelente para rastrear grupos ativos associados ao movimento Anonymous na Alemanha, porque permite pesquisar padrões, ao invés de indivíduos específicos. Um analista é capaz de determinar quando os alvos pesquisam novos tópicos ou desenvolvem novos comportamentos. 26. Para criar motivação adicional, a NSA incorporou vários recursos de gamificação. Por exemplo, analistas que eram especialmente bons no uso dos Skascore podiam adquirir pontos kills e desbloquear conquistas. As unidades de treinamento em Gressin foram aparentemente bem-sucedidas e os analistas alcançaram a maior média de pontos de habilidade em comparação com todos os outros departamentos da NSA que participaram do programa de treinamento. 26. Uso por parceiros estrangeiros da NSA à Alemanha. Trecho de um documento da NSA vazado por Eduard Snowden que revela o uso do BNB dos Skascore da NSA para grampear um alvo doméstico alemão. De acordo com documentos que a Derspegel adquiriu de Snowden, as agências de inteligência alemãs BND, inteligência estrangeira, e BFV, inteligência doméstica, também foram autorizadas a usar o sistema Skascore. Nesses documentos, a agência BND foi descrita como a parceira mais prolífica da NSA na coleta de informações. 27. Isso levou a confrontos políticos, após os quais os diretores das agências de inteligência alemãs informaram os membros do Comitê Parlamentar de Supervisão de Inteligência Alemão em 25 de julho de 2013. Eles declararam que o Skascore tem sido usado pelo BND desde 2007 e que o BFV tem usado um versão de teste desde 2012. Os diretores explicaram ainda que o programa não se destina à recolha de dados, mas apenas à análise dos dados recolhidos. 28. Suécia como parte do Acordo CUSA, um tratado secreto foi assinado em 1954 pela Suécia com os Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, chamado de Cinco Olhos, com o propósito de colaboração de inteligência e compartilhamento de dados. 29. De acordo com documentos vazados por Snowden, o National Defense Radio Establishment, FRA, teve acesso aos que Skascore. 30. Dinamarca em um escândalo em andamento, onde foi revelado que ANSA ajudou o FE, Serviço de Inteligência Militar Dinamarquês, a construir um novo datacenter SPI em Sanda-Gergard, Amager, os que Skascore foi disponibilizado para o FE usar nos dados coletados. 31. Japão. Os documentos confidenciais vazados por Snowden também indicam que, em abril de 2013, a ANSA havia fornecido secretamente o sistema Skascore ao governo japonês. 32. Ver também ANSA. Catálogo anti-NSA, Communication Security Establishment Echelon, GCHQ. Lista de programas de vigilância em massa do governo. Operações de acesso adaptado, tal, ANSA. Operações de fonte especial, SO, Prism e Revelações da Vigilância Global, 1970-2000. Revelações da Vigilância Global, 2013 presente, 5 olhos Vigilância de Computadores e Redes Bandeira Portal dos Estados Unidos ícone Portal de Política Lista de Projetos de Vigilância Governamental Prisma Arquivo, Apresentações Skascore de 2008 PDF, uma apresentação editada sobre Skascore via T-Guardian, Reino Unido. Via Edward Snowden via Agência de Segurança Nacional do ZEUA Vigilância Direcionada.